Olá gente, bem-vindo ao canal Ocetanteira. Estamos agora no rio Iguaçu, ali ao lado do Brasil, aqui é a Argentina. Esse é o rio que trouxe a gente até aqui no rio. Caminho um pouco complicado, vou mostrar para vocês. O maior rio paranaense, ou Iguaçu, nasce na junção do rio Atuba Irais, junto à BR-217. Percorre uma extensão de 1.320 quilômetros, passando por 109 municípios, até Desaguá, no rio Paraná, junto às cataratas do Iguaçu. Como vocês estão vendo, é um caminho bem complicado de chegar até o rio. Vamos com a gente. Como vocês podem ver, aqui é um leite de uma rocha. É bem complicado chegar até o rio, mas vale a pena ver, chegar até o rio, que é uma paisagem muito linda. Vale a pena. É incrível esse lugar. Estou morta. Cansada, bem cansada. Estamos agora pela rocha, que vai até o rio da sul, como vocês podem ver, essa catata de água. Ainda não. Bom, estamos aqui, no meio da selva missionária. Este caminho, para visitar todas as comunidades do lugar, que te cobram para chegar ao rio, este caminho vem desde a ruta 12, ou uma secundária da ruta 12, vem por o leite deste rio, deste arrojo, e vai para o rio Iguaçu. E não pagas nada, e podes entrar e desfrutar do rio, e ver o rio, nosso rio. E aí, em frente, obviamente, é a costa brasileira. Porque os índios cobram sete pesos por pessoa para chegar até o rio. Dá mais ou menos uns 50 reais. E a gente dizemos isso de graça, deste caminho. Foi uma aventura bem legal. A parte, tem toda a natureza, todo o risco de caminhar entre o leite e o rio, as pedras. E é muito seguro, e não tem que poder ver, porque vai justo por o leite do rio. E depois, antes de chegar ao rio, se separa um caminho que está bem marcado, e pode chegar ao rio sem nenhum problema. Qualquer pessoa. O curso do rio segue o sentido geral, leste e oeste, com algumas partes, sezinha da divisa natural entre o Paraná e Santa Catarina. E como um incerto trecho do seu baixo curso faz a fronteira entre o Brasil e a Argentina. É maravilhoso ouvir o barulho da água caindo sobre as pedras. Finalmente chegamos na esplovia, já na pista aqui. Terminamos o passeio. Eu caí. Embaixo, olha como é, a chegada. É tranquilo. O leite do arroz. É bem tranquilo. Ela não prestou bem atenção. Já no final, ela caiu na água. Ela ia um papato e outro não. Olha que lindo. Que bom que eu trouxe botas para voltar. Mas está ótimo. É isso que acontece. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Beijo a todos. Tchau! Tchau!